Música Início de partida no poliesportivo Lauro Gomes, sacola alissa Passe já foi ruim Mola veio de graça Stefani arrumou, aí pelo centro Macris levanta o ataque da Taísa E o primeiro ponto Dominas, 1 a 0 Principalmente no saque De novo a Taísa Mola tocou no bloqueio, raspou ali no bloqueio Pegou de levinho na Daniele Sacola americana, Coutinho Levantamento da Larissa, a bola voltou Líbero, Laís Bola ficou curta, Macris interceptou depois de ter tocado na rede Bom ataque Cravada a bola na quadra do São Caetano De novo Levantou Stefani Bola vem de graça a Macris Pridaroite Enfriou o braço, deu defesa Levantamento pra trás, uma jogada bonita do São Caetano Esse jovem time do São Caetano Sacou a Macris Passo não foi bom Larissa levantou, bola na entrada da rede Bloqueio Fechou a porta, literalmente Letícia Cruz atacou A bola tocou no bloqueio O 12, 9 pro São Caetano O 12 pro Minas Sacou bem a Bruna Pridaroite Mas que parede Dava ali a Mariana Abus Perta na saída de rede Olha o Minas se complicando aí, Serginho Mariana chegando em terraça em cima da Pridaroite Nesse zero Vitória do São Paulo Barueri na estreia também na primeira rodada Macris Bola tacada pela Coutinho Jogo bem no fundo de quadra Ponto para a equipe do Minas O 18º Mais uma vez Agataz sacando Passa da Mariana Blum Larissa com a Stefani Boa jogada agora China pela saída de rede Ponto para a equipe Tivemos também aí A final do pré-olímpico Brasil-Argentina Saiu no sufoco daqueles Isso aí Macris jogou atrás com o Coutinho Mega pegou Coutinho Pridaroite A bola não cai do lado do São Caetano Stefani Parou a arbitragem Deu toque na rede ali da Coutinho Ponto do São Caetano Sacou de novo a Pri Larissa Stefani E o bloqueio perfeito da Mega Dá números finais 25 a 20 Vitória do Minas No primeiro set 25 para o Minas 20 para o São Caetano Agradecendo as muitas E muitas mensagens Que os telespectadores Estão mandando aqui Através do nosso endereço Vôlei no Sport TV Primeiro ponto da Leti Mais uma vez A Priscila Daroite sacando Passa não foi bom Larissa foi na metade Deu a cada levantar Para a Mariana Blum Eu até percebo A bola não tem passado Eu também, Sérginho Eu também acho Mas o árbitro disse que passou Então vamos nessa Macris Atacou bem Agora Megan Pegou lá em cima Tem dois anos de idade Um metro e noventa e um Atacou ali a Carol Gatais E a Coutinho só acompanhou Ali o giro da bola A bola foi para fora É ponto do Minas É mesmo com apenas Dois pontos de diferença A gente viu ali Que a Mari entrou A Mariana Blum Para tentar Bola atacada pela Stephanie Raspou no bloqueio Ponto do São Caetano Você perguntou Da Bruna Honório Sérginho Ela está Pergunta aí Da amiga No hashtag BoloSport TV Ela que jogou no Minas Ela está na Polônia Agora Não vai nem pular Nessa primeira bola É verdade Macris de segunda Nossa Que trabalho A bola não cai Do lado do São Caetano Leia Macris de novo Chamou a Pridaro Bate o bloqueio Da Stephanie Valeu pela vontade Das jogadoras De não deixar a bola cair Líbero Laís Esforçou muito Olha a briga dela Conseguiu retornar E estava ligadíssima No bloqueio Foi na primeira Já sentiu Que não ia acontecer Voltou muito No segundo set Passa da Leia Bola muito bem Atacada pela Megan Diagonal Sem nenhuma chance De defesa Bloqueio também Para chegar Numa bola dessa Olha a velocidade Passa na mão Macris Deita e rola Letícia Cruz Macris Ataque da Coutinho Bola boa Ponto do Minas Uma martelada Agora na paralela Coutinho A Sônia Chaff Está dizendo Que é a melhor do Milha Rodada dupla Da Superliga Feminina É apenas a primeira Rodada da Superliga Olha aí A Leia fez a bola passar Larissa Mariana Blum Bola dentro Na última linha ali Taísa está reclamando Ali da marca da bola Isabela tem 17 anos de idade Sacou na rede Deu números finais 25 a 15 Vitória do Minas Também no segundo sete Lembrando que Daqui a pouquinho Teremos Sesc Flamengo E Brasília Defesa foi da Leia A bola está voltando De graça Para o lado do Minas Macris arrumou Entrou um ataque pelo meio Ali a Mega Bola toca no bloqueio Do Minas Volta a Larissa Na recuperação Stephanie Levantamento com a Bruna Bola bateu no bloqueio Macris Bridaroite De frente Enfia o braço E marca o ponto Do Minas Larissa Mariana Blum Bola foi tocada Pelo bloqueio Bruna levantou O ataque da Letícia Cruz Macris fez a defesa Outra vez a Letícia Larissa levanta Bola tacada Deu defesa no fundo Ali com a Leia Levantamento pelo meio Outro a Prieldis É o tipo Pra Pri Daroite Entrou um fio Tivemos o Osasco Vencendo o Curitiba Por 3 a 1 O Sesi Bauru bateu Pinheiros 3 a 0 Hoje jogo encerrado São Paulo Barueli 3 Fluminense 0 Uma boa bola Caracutino Bem mais tranquilidade Nesse terceiro set Larissa Bola curta Ali com a Stephanie Foi uma bola De velocidade Ali pelo meio Pra tentar Fazer rodar o time Libro é um jogador Coringa É o a mais É o que não conta Na substituição Então pode jogar Sem Libro Não tem problema nenhum Por que jogar com a Libro? Porque é especialista Em passe Especialista em defesa Pode até Ter dois Libros Se revezam Às vezes Em muitos times Um pra passar E um pra defender Enquanto isso O ponto do São Caetano Um tocaço Ali da Lia Carol Gatais Agora foi pra paralela Pra marcar mais um ponto Décimo segundo Tem o dobro de pontos O Minas 12 a 6 Quando você falou Que ela é especialista É incrível Como ela faz Com perfeição Essa China Ela tem a paralela Às vezes deixa A bola Pata Bola atacada pela Letícia Cruz No meio Taísa Enfia o braço Pra marcar o décimo terceiro ponto Sem dúvida nenhuma Esse terceiro certo Saque da Larissa Bom passo Chegou agora Coutinho Com o braço erguido Ela tem muito alcance Né Carlão Ela pega alto demais Essa bola salta Tem apenas 24 anos Na saúde Serginho Olha a altura Que ela vai Pri levanta Nossa Foi de Pri pra Pri A bola voltou Na Pri Bateu no bloqueio Foi da Pri Eldes pra Pri Daroitte A bola bateu no bloqueio Olha só Pri Daroitte passou A Eldes levantou em suspensão Pra trás Na saída E depois um tocaço Da Mariana Voltou no ombro Stefani sacou Bola tirou uma casquinha Ali da rede Pri Eldes Bola atacada pela Lara Deu defesa Stefani vai buscar Mariana Passou ali de manchete Serviu bem a Pri Daroitte E agora pelo meio Taísa Pra marcar o décimo sétimo ponto O Denilson Lucas Fala aqui uma coisa Sérgio Maurício 20 pro Minas 12 pro São Caetano Saque da Mariana Blum Mais um passo da Kaze Carol Gattas Tacou bem a Carol Tem muita segurança nessa bola Ataca também ali No tempo esquerdo Uma bola mais rápida Na frente também Mais forte da Carol Sem dúvida nenhuma Essa China Carol Gattas Tá sacando pro jogo Larissa O ataque raspou no bloqueio Pegou no fundo a Kaze Levantamento pra Pri Daroitte Final de jogo 25 A 13 3 a 0 25 20 25 15 25 13 Minas